Optimizamos todo o tipo de recursos da operação, desde o pessoal até ao material circulante e à própria via férrea. A mais-valia é, primeiro, a optimização do recurso, portanto, em termos de custos, obter custos muito mais vantajosos e, por outro lado, ter uma capacidade de resposta às solicitações do mercado muito mais curta. A empresa foi criada há 24 anos por dois doutorados nos Estados Unidos em inteligência artificial, mas o mercado português não estava preparado para os produtos que a CISCOG tinha para oferecer. Estávamos no início da informatização em Portugal e nós estávamos a usar técnicas muito mais avançadas e, portanto, encontramos uma melhor receptividade em clientes estrangeiros com outra dimensão e com outra visão de negócio. A empresa trabalha essencialmente no norte da Europa, tem cerca de 100 trabalhadores e na carteira de clientes constam os caminhos de ferro da Holanda e o metro de Londres. Mas, quer crescer, a China é uma das próximas estações onde a CISCOG quer desembarcar. É um mercado emergente com um potencial enormíssimo. Por outro lado, os Estados Unidos da América é uma economia extremamente forte e culturalmente mais próxima da Europa. Esta é uma das 118 empresas que fazem parte da rede PME Inovação da Cotec. Na lista constam ainda a fábrica de bolachas Vieira de Castro e a farmacêutica Blue Pharma. A Associação para a Inovação estudou pela primeira vez estas empresas. O estudo elaborado por duas universidades concluiu que a inovação se reflete nos números. Estas pequenas e médias empresas têm desempenhos melhores que a maioria das pessoas.